O ministro da Defesa, Celso Amorim, ofereceu à presidenta Dilma Rousseff um almoço em sua homenagem no Clube da Aeronáutica em Brasília. Veja como foi. O comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Junit Saito, fará saudação à presidenta da República em nome das Forças Armadas. O comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar. O comandante da Defesa, Embaixador Celso Amorim, Excelentíssimo Senhor Ministro, Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, José Elito Carvalho Siqueira, Excelentíssimo Senhor Comandante da Marinha, Almirante Esquadra Júri Soares de Moura Neto, Excelentíssimo Senhor Comandante do Exército, General de Exército Enso Martins Pérez, Excelentíssimo Senhor Ministro, Ministro do Estado, Ministro do Estado, Excelentíssimo Senhor, Chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas, General de Exército, José Carlos Denaide, Excelentíssimo Senhor, Excelentíssimo Senhor, Chefe do Estado Maior da Aeronáutica, da Armada e do Exército, Excelentíssimo Senhor, Ministro do Superior Tribunal Militar, Excelentíssimo Senhor, Senhores Oficiais Generais, Membros do Almirantado, do Alto Comando do Exército e do Alto Comando da Aeronáutica, Excelentíssimo Senhor, Excelentíssimo Senhor, Senhores Secretários do Ministério da Defesa, Excelentíssimos Senhores Oficiais Generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, Senhoras e Senhores. Senhora Presidenta, com bastante atenção, observamos o discurso proferido por V. Exª. Senhora Presidente, durante a sessão anual da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 21 de setembro último. Como tradicionalmente o Brasil inicia as falas do plenário, testemunhamos orgulhosamente a primeira mulher na história a iniciar as tratativas no mais importante colegiado internacional, que reúne a quase totalidade do planeta com o objetivo de tratar de algo que não encontra similar importância em nossa sociedade, o bem comum. Em suas palavras iniciais, lembramos que a senhora dividia a emoção daquele momento com mais da metade da população mundial, asseverando que este será o século das mulheres, com o que concordamos. Esse não é, porém, o trecho que desejo trazer para consubstanciar as minhas palavras. Com a força destas palavras, a senhora aproveitou a desafiadora oportunidade histórica para propor estratégias de enfrentamento contra a atual crise econômica, cujos reflexos ainda não totalmente mensurados seriam a ponte para indesejáveis desgastes sociais, além de importantes fatores de desequilíbrio no convívio entre as nações. Vossa Excelência clamou pela união dos governantes para juntos evitarem tal situação sob pena de todos saírem derrotados. Este elevado pensamento no ambiente das atuais incertezas econômicas atifica sua preocupação em conduzir de maneira equilibrada o crescimento de todos os setores da sociedade brasileira, em perfeita sincronia com o desenvolvimento econômico e social do país. Nós, plenos de satisfação em estarmos reunidos neste aprazível ambiente, nós, legítimos representantes e sustentáculos da soberania e da democracia, bens mais preciosos do nosso próximo Brasil, temos a oportunidade de desfrutar de uma genuína atmosfera fraterna, que nos remete tanto aos propósitos de consolidar união de maneira irmanada quanto aos pilares dos modernos Estados constitucionais. Ressalta-se o significado ímpar nas palavras do escritor Vitor Hugo, quando afirmou somente para a fraternidade a liberdade será preservada. Envoltos por esta aura democrática e amistosa, sinto-me verdadeiramente honrado como porta-voz dos homens e mulheres, para os quais o branco, o verde oliva e o azul representam uma verdadeira segunda pele, e cujo respirar diário de seus valorosos integrantes garante a defesa da pátria, os poderes constitucionais, a lei e a ordem. Este tradicional almoço dos oficiais generais, com a excelentíssima senhora Presidenta da República, ratifica o reconhecimento das Forças Armadas ao esforço empreendido pela Comandante Suprema em dotar o Brasil de instituições militares capazes de afiançar os interesses nacionais, a cidadania de seus habitantes e a dignidade da pessoa humana, a qualquer momento, diante de quaisquer circunstâncias, no mar, na terra e no ar. Com júbilo, aprasmo reportar o sucesso desse intento, mencionando as devotadas atuações de nossos efetivos, no suporte irrestrito ao chamado dos nossos irmãos, quando afetados por calamidades naturais, na integração entre os países sul-americanos ou na manutenção do elevado espírito de solidariedade e paz. Excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, seus comandados estão cumprindo as nobres e virtuosas missões que lhes são atribuídas. Neste estejo, entre tantas razões para render a presente homenagem, evidencia-se a solicitude de Vossa Excelência para, com nossas aspirações, bem como a sensibilidade e a compreensão no tocante aos legítimos anseios da caserna, seja quanto aos complexos assuntos administrativos, ou no concernente à busca do adequado reaparelhamento das unidades operacionais, mas, sobretudo, naquele que diz respeito ao bem-estar e à dignidade da família militar. De Vossa Excelência, recebemos, também, o exemplo de comprometimento com a nação, um dos atributos singulares da profissão militar, a qual se reveste dedicação exclusiva e disponibilidade permanente para o Brasil. Para o poder espacial, em particular, celebro inestimável suporte de Vossa Excelência a este comandante, quando, nos períodos dos fatídicos eventos da conjuntura aeronáutica dos anos 2007 e 2008, recebi, em contexto, apoio da Casa Civil da Presidência da República. Naquela oportunidade, o trabalho em equipe revelou-se essencial para superar as intempéries do voo. A união de esforços, aliada à busca pela crescente integração dos entes públicos, civis e militares, propicia aos brasileiros contemplar o pujante horizonte que se deslinda diante dos olhos. Uma nação rica, mais justa, forte, soberana e transparente. Contemplando a proximidade das festas natalinas e arrebatado pelo sentimento de paz e esperança que invade o coração de todos, formula a Vossa Excelência em nome dos homens e mulheres que, orgulhosamente, envergam as cores da nossa pátria, votos de um Feliz Natal junto aos seus familiares. Que 2012 possa contar com a coragem e sinceridade de Vossa Excelência, objetivando sempre o bem comum ao preencher com vida, alma e esperança, os projetos de edificação de um Brasil sem miséria. Agradecendo a presença de todos, convido a rendermos um brinde a Comandante Suprema das Forças Armadas Brasileiras, Presidenta Dilma Rousseff. Muito obrigado. Obrigada. Agradeço. Agradeço. Obrigado. 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 Com a palavra, a excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff. Senhor Michel Temer, Vice-Presidente da República, senhores ministros de Estado, Celso Amorim da Defesa, José Elito Carvalho Siqueira do Gabinete de Segurança Institucional, senhores comandantes da Marinha, almirante de Esquadra Júlio Soares de Moraneto, do Exército, General de Exército, Enzo Martins Pérez, da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Arjo, Unite Saito, senhor chefe do Estado-Maior, Conjunto das Forças Armadas, General de Exército, José Carlos Denardi, senhores secretários do Ministério da Defesa, senhores oficiais generais, senhoras e senhores, senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. festejos de final de ano nos oferecem oportunidades para balanços e para firmar votos sobre o futuro que vem. Por isso, quero aproveitar este encontro para compartilhar com vocês o meu otimismo sobre o Brasil. Nós ingressamos em um novo ciclo de desenvolvimento em que o crescimento econômico se combina com a inclusão social de mais e mais brasileiros e vai exigir de nós uma grande preocupação com a nossa capacidade de manter as nossas indústrias, e aí, em especial, a indústria da defesa e também a nossa capacidade de incorporar ciência, tecnologia e inovação nos serviços e nos bens militares. A despeito da crise que assola os países desenvolvidos, o Brasil crescerá em 2011. Até outubro, nós já tínhamos criado 2,2 milhões de empregos formais. A inflação está sob controle e avançamos ainda mais em nosso esforço de consolidação fiscal com uma política monetária que permite margem de manobra em relação aos juros. Temos atraído volumes recordes de investimento direto externo e nossas reservas internacionais ultrapassam os 350 bilhões de dólares. Temos também um colchão de liquidez sobre a forma de depósitos compulsórios do Banco Central da ordem de 430, em torno de 430 bilhões de reais. Aos bons indicadores econômicos ou macroeconômicos que o Brasil hoje coleciona, somam-se nossas conquistas sociais. Depois de criar condições para a ascensão de cerca de 40 milhões de brasileiros e brasileiras às classes médias, estamos fortemente comprometidos com a erradicação da miséria. Com o Plano Brasil Sem Miséria, vamos garantir a 16 milhões de brasileiros que estão hoje na extrema pobreza, acesso a direitos e oportunidades. Permitam-me compartilhar com vocês um resultado que anunciamos na última sexta-feira. Somente nos seis primeiros meses deste plano, já construímos as parcerias com noves dos governos estaduais para complementação entre o Bolsa Família e os programas estaduais de renda. E isso vai permitir que, até 2014, 3,5 milhões de brasileiros tenham sua renda elevada para além da linha da pobreza. Na saúde, nós lançamos um programa que também gostaria de compartilhar com vocês, o Melhor em Casa, uma espécie de home care para levar assistência médica de qualidade à casa de milhões de brasileiros, e o SOS Emergências para melhorar o atendimento em nossos prontos-socorros. Conviver sem limites, vamos garantir direitos, apoiar e estimular os milhões de brasileiros com deficiência, para que tenham uma vida plena. Aliás, o IBGE calculou que, de uma forma ou de outra, existem 45 milhões de brasileiros com alguma forma de deficiência. Para dar o salto educacional que nossa economia e nosso país precisam, o Pronatec oferecerá 8 milhões de vagas em cursos técnicos e de qualificação profissional, para que nossos jovens e trabalhadores tenham acesso a mais e melhores empregos, e o Ciências Sem Fronteiras levará 101 mil melhores estudantes e pesquisadores brasileiros em áreas tecnológicas, de engenharia e médicas, para estudar nas melhores universidades no exterior. Todas essas conquistas, que muito nos orgulham, foram construídas com planejamento e políticas bem estruturadas. Por isso, temos todos os motivos para olhar 2012 com grande otimismo, com a certeza de que o Brasil continuará crescendo com estabilidade e diminuindo a desigualdade em um ambiente de pujante democracia. Senhoras e senhores generais, oficiais generais, na caminhada para tornar o Brasil um país mais justo, mais desenvolvido e mais soberano, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas Brasileiras têm e terão um papel muito relevante. As nossas Forças Armadas serão parceiras inestimáveis na construção desse novo Brasil. Um Brasil forte, profissionalizado, com capacidade de criar e construir. Ciência, tecnologia e inovação exigem forças armadas fortes, capazes de construir esse país. A sociedade brasileira reconhece em suas Forças Armadas as virtudes da lealdade, da binegação e do patriotismo. Reconhecemos a nobreza daqueles que dedicam a vida à defesa da soberania, da democracia e da integridade territorial do Brasil. Por isso, o Brasil também tem de reconhecer que esses homens e mulheres necessitam de recursos, não só aqueles dos equipamentos, mas também aqueles que garantam uma vida digna à família militar. No novo Brasil que estamos construindo, as Forças Armadas serão cada vez mais exigidas. Seguiremos com os projetos de renovação dos equipamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Isso nos permitirá aumentar nossa capacidade operativa e também a possibilidade de o Brasil contribuir, sempre que for adequado ao interesse nacional, em operações de manutenção da paz sob a EGE das Nações Unidas. Permitirá, cabe destacar, que se desenvolva ainda mais a indústria nacional de defesa, melhorando nossa capacidade tecnológica e agregando mais valor no Brasil. Daí porque, senhores generais, temos de dar muita importância também a uma política de compras governamentais que tem o poder de organizar a demanda e, assim, fortalecer a cadeia produtiva de bens industriais e de serviços para a defesa. Estamos comprometidos com a valorização da profissão militar para que continuemos atraindo para nossas Forças Armadas os quadros necessários ao pleno cumprimento de suas funções profissionais e constitucionais. E também devemos reconhecer a importância que as três forças têm no futuro do Brasil no que se refere à agregação de inovação e de capacidade científica e tecnológica. No futuro promissor que vislumbre para o Brasil, tenho certeza de que contaremos com o trabalho, a dedicação e o patriotismo de nossas Forças Armadas. Seja nas atividades de defesa civil, quando se trata de resgatar brasileiros e brasileiras de problemas decorrentes de variações climáticas. Seja também quando se trata de garantir a lei e a ordem em muitas regiões do nosso país. Seja, sobretudo, quando se trata da política estratégica de fronteiras. Mas também seja, como eu repeti anteriormente, no desenvolvimento científico e tecnológico do país. Desejo um Feliz Natal e um próspero ano novo, um próspero 2012, a todos os soldados brasileiros que atuam neste imenso país e também no exterior. Desejo aos senhores oficiais generais um bom 2012 e um Natal cheio de paz e tranquilidade com suas famílias. Muito obrigada. Você assistiu a reapresentação do discurso da presidenta Dilma Rousseff durante o almoço oferecido em sua homenagem pelo ministro da Defesa Celso Morim no Clube da Aeronáutica em Brasília. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Música Música Legenda por Sônia Ruberti